Quer experimentar várias delícias, ganhar uma sobremesa e ainda concorrer a um voo panorâmico no Rio? Então corre no Espeto Carioca. No pedido de uma tábua mix tradicional e uma garrafa de vinho ou dois drinks, você leva de brinde uma sobremesa de espeto de morango com cobertura de chocolate. Nos pedidos acima de 300 reais, você ainda tem a chance de voar de helicóptero pela cidade maravilhosa. Fomos na unidade do New York e achamos super aconchegante. Além de ter música ao vivo e muita comida boa, marca aqui quem vai aproveitar tudo isso com você.